Busque e receba respostas. Bom dia, hoje é sábado, 19 de outubro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 33, e o verso 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse verso é uma promessa extraordinária de Deus, onde ele nos incentiva a buscá-lo em oração, com a garantia de que não só nos ouvirá, mas também nos revelará mistérios e bênçãos que estão além da nossa compreensão atual. Vivemos em tempos de incerteza, onde o desconhecido pode nos causar ansiedade e medo. No trabalho, em casa ou nos desafios pessoais, frequentemente enfrentamos situações que não sabemos como lidar. Mas Jeremias nos oferece um caminho seguro, clamar a Deus. Em nosso dia a dia, isso significa que devemos buscar a orientação divina em todas as decisões e desafios grandes ou pequenos. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, desafios no casamento ou incertezas sobre o futuro, muitas vezes tentamos resolver as coisas por nós mesmos. Porém, a promessa de Deus é que, ao clamarmos a Ele, Ele nos dará respostas, soluções e direção que não poderíamos encontrar por nossa própria capacidade. Deus nos chama para orar, não como último recurso, mas como primeiro passo. Muitas vezes, em vez de tentar resolver nossos problemas sozinhos, deveríamos primeiro clamar a Deus, confiando que Ele está ouvindo e que Ele tem as respostas que precisamos. A oração não só nos aproxima dEle, mas também nos dá paz e força para enfrentar qualquer situação. Deus não só promete nos ouvir, mas também responder com coisas que ainda não sabemos. Isso nos ensina a ter fé, mesmo quando a solução não é imediata ou visível. O tempo de Deus é perfeito e, muitas vezes, Ele nos revela o que precisamos saber no momento certo. Por isso, devemos esperar com paciência e confiança. Às vezes, estamos tão focados em nossos problemas imediatos que perdemos de vista as bênçãos que Deus está preparando para nós. Ele nos promete coisas grandes e firmes. Isso pode significar respostas que mudam completamente nossa perspectiva de vida. Soluções que vão além de nossos sonhos ou bênçãos que transformam nossas circunstâncias. Ao aplicar esse verso no dia a dia, podemos começar cada manhã clamando a Deus por sabedoria, proteção e orientação para as situações que enfrentaremos. No trabalho, ao tomar decisões difíceis, podemos buscar a Deus em oração, sabendo que Ele nos dará clareza. Em momentos de crise familiar ou pessoal, podemos confiar que Deus não só ouve nossas súplicas, mas também responde com soluções e bênçãos que muitas vezes nem imaginamos. O profeta Jeremias nos faz um convite aberto. É a garantia de que Deus não só ouve, mas também responde. Ele está pronto para revelar coisas grandiosas, que ainda não conhecemos, mas que podem mudar nossas vidas. Que possamos colocar em prática essa promessa diariamente, confiando que Deus é fiel e suas promessas sempre virão no tempo certo, trazendo paz, direção e bênçãos. Querido pai, mais um dia na tua presença para te louvar, para te adorar, para te reconhecer como o único Deus em nossa vida. Queremos suplicar a tua guia, o teu cuidado conosco. E nessa manhã, colocamos a Maria do Carmo com toda a sua família em tuas mãos. O Senhor conhece as suas lutas. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos também, para que eles possam crescer no teu caminho e andar ao teu lado sempre. Nos dê um dia feliz na tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã. Amém.